Ele cobra tão pouquinho, não é? Depressa, Bart, vamos descer. Tá, mas não deixa sua mão encostar na minha. Isso é gay. O que que é gay? Ah, quer dizer que você tinha medo e agora não tem mais medo. Que você é corajoso. Eu sou gay, paiê. Eu sou gay. A senhora Simpson me fez gay. Ah, acho que ele está querendo dizer que está bem.